Salve, salve família, tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck, minha mãe, naquele pique, naquele naipe. Bons sonhos. Então, rapaziadinha, aqui é Gabriel. Não, não é nada, Gabriel, não deixa eu te falar. Pode falar. Ah, tá. Aí já cabe o clima já. Oi, gente, tudo bem com vocês? É a história completa do Five Nights. Estamos com mais um vídeo de FNAB aqui no canal, família. It's Fred, sério? Não, agora é a história completa de Five Nights. Gente, já já tem isso. Não tem isso várias vezes. Não, mas essa aqui é atual. Pessoal, o cara lançou hoje, o Corey lançou hoje esse vídeo. Hoje? Hoje, 2021, família. Vocês estavam comentando pra gente reagir, então a gente vai estar reagindo aqui. É sério? E vamos ver, né, falando que agora a história é o definitivo, a teoria do Corey. Vamos ver como vai ser, tá ligado? Não é as antigas? Não, essa aqui é atual, é de hoje. Eu tô muito nervosa. É isso, mano. Quem não sabe, a gente tá fazendo vários vídeos de FNAB aqui no canal. Então, se você quiser assistir, tem uma playlist de FNAB aqui no canal. Se vocês clicarem na playlist, vai estar aqui em cima também um cardzinho com todos os vídeos que a gente já reagiu de FNAB. E é isso. Se você é novo, primeiro, primeira vez que você ensina a gente, já se inscreve, deixa o like, tipo, se notificação, você aí fortalece bastante. Segue a gente no Instagram também, tá ligado pra acompanhar o nosso trabalho. E é isso. Bora reagir aqui. Bora pro vídeo. Deixa eu, peraí, botar aqui. Deixa o que, gente? Sete anos de Five Nights at Freddy's. Mais de dez jogos. Mais de dez livros. Coisas escondidas em sites. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas no Reddit. Posts na Steam. Posts em outros lugares. Livros em todos os lugares. E coisas escondidas. Nossa. Muita coisa. Então, a gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu quero fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Freddy's. Sabe aqueles vídeos que você tem que ver 300 mil vezes ou tem uma compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto? Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis pra entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É esse vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser longo. Pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's e em tudo que é canto. Então, a ideia é juntar tudo isso nesse vídeo aqui. Sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros e tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's pra você se preparar pro FNAF Security Breach. Ou pelo menos pra você entender a história como ela está agora. Entender tudo resumido nesse vídeo aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho. Dá um trampo do caramba, tanto pra mim quanto pro editor que tá sofrendo na edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede pra vocês uma ajuda. E a ajuda é você deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino pra vídeos que nem esse saírem com mais frequência e terem mais esses projetos aqui. Então, pessoas, já deixa um gostei e também compartilha com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então, pessoas, desde já, muito obrigado por estarem assistindo. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse vídeo também vai ter divisão de tempo pra você poder ver o assunto que você quer no tempo certo. Então, sem mais enrolações, vamos lá para ver a história de Five Nights at Freddy's desde o começo. Eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos de 1, 2, 3 e 4, Sister Location, o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World. Aquele jogo do Scott de RPG que tem até uns detalhes lá dentro. Além dos três livros iniciais que foi o Silver Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet. Além do Survival Logbook e o The Freddy Files 1 e 2. Além de termos o Fazbear Frights, que são 11 livros. Mas eu sei que até a data desse vídeo deve ter saído o nono livro ou até o Gun Drop Angel, que é o oitavo. Mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que os outros livros eu vou deixar pros próprios vídeos, né? Os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Então tem ainda postos no Reddit, tem ainda algumas coisas aqui ali espalhadas, é muita coisa. Então a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo. Sem precisar ver cada pedaço de novo e de novo e de novo. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Harry, Emily e William Afton. Dois amigos que tinham muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos pra um restaurante local que tava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredita-se que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Harry e Emily tinha sua filha e William Afton tinha três filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante. Onde ali tinham dois modelos de animatrônicos, os Springlocks. Esses animatrônicos, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Springlock e ser como uma fantasia. E ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que se o funcionário saísse do Springlock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o negócio ia dar certo, eles estavam tentando, tentando, na década de 70. Chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão pra ser como se fosse uma afiliada ao seu restaurante. E aí então nós estamos agora na década de 80, no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family Diner. E pra eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear's Family Diner, né, acabou aquele restaurantezinho pequeno. E nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's. Onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry. E esse Puppet foi criado pelo Henry pra proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha dos outras crianças. Ela ficava mais isolada no canto dela. E aí a Puppet foi criada pelo Henry pra proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando pro lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Pro lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela. E a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico. E o animatrônico deita do lado da criança. Ah, eu tô vendo? Totalmente diferente. Bom, agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF. Onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Nafton. Todas as mortes que o William Nafton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra um animatrônico de alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Nafton saber o que tava acontecendo. Ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Harry. E o Harry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina tava possuída dentro do animatrônico, quanto o Harry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar, bastante importante também, não se sabe por que o William Nafton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Muito provavelmente ele era um louco, muito provavelmente ele já fazia essas coisas antes. Ou tinha essa tara de matar criança, não se sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe, isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Harry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né, a família do William Nafton, a família do Harry era muito mais unida e tinha muito amor, e principalmente o Harry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado o William Nafton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Nafton tinha muita inveja da inteligência do Harry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Harry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Nafton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no final de 4, aconteceu o negócio da puppet e um pouco depois da sequência rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Nafton e o Harry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece, que seriam a primeira versão dos Withers, seriam eles consertados. E essa versão ficou até pra um comercial de TV que é o Fredbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1. Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses quatro animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Springlocks. Eles ainda usavam aqueles dois animatrônicos lá da Fredbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Nafton e ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico, aquilo assusta ele pra caramba, porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos. Pois tinha essas duas coisas, os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí ele tem um irmão que faz bullying. O irmão dele que faz bullying é o Michael Nafton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome, seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado. E também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela, acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um dos restaurantes da Fazbear. E aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança e por conta, né, da, sabe, a criança se contorcendo, O Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança. Tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear. Só que dessa vez, o William Afton não matou essa criança. Ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele. Que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho. E depois matou-a, né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho. Onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de Put You Back Together. Que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear. Pois, muito provavelmente, o próprio filho dele tava vivo lá dentro de alguma forma. E aí, então, seria o começo do Golden Fred. E então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, Colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos. Fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora. Aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão. Pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton. Já começando nessa época. E o pai não quis ajudar ele, né. Deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos. O que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí, então, que o William Afton acabou ficando louco. Mais louco do que ele já tava pela morte do filho. E montou a Afton Robotics. Onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho. Pra ver se ele poderia, talvez, trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Harry e Emily estavam também na empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa. Pois ele viu a própria morte do filho dele e, ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho. E fez um castigo terrível com um outro filho, que fez a maldade. Então, o Harry e Emily acabam meio que se ausentando. E saindo da Fazbear Entertainment. Pois ele acaba, talvez, descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele, talvez, vai começar a investigar o que aconteceu com ela. E, talvez, o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Harry, então, a partir dessa data, ele some da franquia. Ele não aparece mais nos jogos. Só, então, vendo algumas atitudes do William Afton. Principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4. E, agora, vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment. Onde a Fazbear ficou para outros donos. Muito provavelmente para o William Afton, ou para algum parente da família dele. Ou para algum parente do Harry e Emily. Ou o próprio Harry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão. Onde eles não tinham mais a sociedade. Pois o próprio Harry foi tomar conta da vida dele, fazendo outras coisas. E, talvez, pesquisando o que o William Afton fez. E o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental. Que seria a Sister Location. Inclusive, até a Chica's Party World também. Onde seria as versões Funtimes. Que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF não é só flores. Não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno. Existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente, foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvincilhou. Saiu da Fazbear Entertainment. Que ele acabou cometendo mais cinco assassinatos. Que são os eventos que nós vemos no livro Into the Pit. Onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal. Meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né. E pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então, o William Afton começou a pegar, né. E estudar as almas, de alguma forma. Mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho. E ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy. E o Michael, completamente aterrorizado em casa. Uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Funtimes. E tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí, a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela. Pra sequestrar crianças. Como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. E aí, tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações. E a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico. Quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas. Ou a empresa, que estava embaixo da própria casa. Ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton. Onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Bem, o que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos. Mas acabou surgindo esse tipo de paralelo. Por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também. Matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro. Mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda, conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Funtimes foram recolhidas e ficaram dentro da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo. Pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado. Onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás. Mas só em 1985 que o negócio começa a piorar muito. Onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso. Que é o que acontece no Into the Pit. E aí então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos. Tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83 pra serem descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87. Que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado pras pelúcias. Que seriam os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os toy animatrônicos. Onde esses animatrônicos, eles teriam muito mais inteligência que o normal. E eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais pra ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também, eu tenho que lembrar pra vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios, eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Springlocks. E acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada. E que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Springlocks. E aí então, eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Springbone. E que esse Springbone não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá. Não é também uma sala de descanso. É só uma sala pra vocês poderem se trocar. Não é pra ficar fazendo zona. Mas, acabou acontecendo coisas piores. E eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala. Tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fesber Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo. E todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo. Não impediu do William Afton usar a roupa do Springbone pra cometer os assassinatos. Pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas enquanto ele ia nessa sala segura. Pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo. Ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante. E que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remanents. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo. Existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças. Que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança. Realmente tendo personalidade, características e fala. Meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia. Onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto. Ele pode acabar ganhando vida de alguma forma. Ou sendo um objeto assombrado. Segundo a regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF. Os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma. Graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue. Que consegue perfluir dentro dos objetos. Fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade. Que também pode ficar dentro de algum corpo. Mas seria o remanescente que liga dentro dos animatrônicos. Pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam. Mas eles não tem uma criança dentro necessariamente. Tipo o Plushy Tread. Explicaria também o Fet. Mas o Fet, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois. Pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos, eles tem os dois principais elementos. O remanescente e a agonia. Que seria a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas. E contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também. Que aí inclui Plushy Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico. Seria um remanescente da personalidade e da característica do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants. Que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa. É como se fosse um encosto. Que a galera fala que a pessoa tá com um bicho, tá com um encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro. Que ligaria o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí então é por isso que é também uma forma de um coelho. Pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E aí o Freddy, principalmente o Shadow, pois acabou matando uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Wefton. Pois antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael foi torturado pelo pai. E ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente, na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico. E ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar. Mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma. Pois eles não conseguem sair por algum motivo. Por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentar ir se juntar em uma forma só. Que virou o Ennard. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping. Que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton. Fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí. Mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele. Em forma despedaçada, que é o Ennard. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo. E depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fosse entrando. E aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael. E então ele acabou virando um corpo podre, roxo. E seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras. Mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante é que o próprio Scott Carlton admitiu que o FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton. Que seria o protagonista ou o principal da história. Pois o FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2. Que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai. Mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas do FNAF normal. E aí acabou acontecendo um acidente. E mesmo assim, o Michael foi lá tentando achar onde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que estava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante. A mordida de 87. Onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente. E muito provavelmente foi a Mango que fez isso. Pois a Mango foi quebrada pelos clientes, pelas crianças que iam lá. E eles decidiram não consertar mais ela. Deixar ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie. Tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida. E aí o restaurante foi fechado. E o Michael foi mandado embora. Pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado. E os animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou. E tudo foi por água abaixo. Infelizmente nada saiu daquela investigação policial. E tudo foi pra 1993. Onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's. Onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo. Por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93. Ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1. Pra ver o que tava acontecendo. Vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobreviver. O Michael talvez tava tentando achar o pai. Tentando ver o que tava acontecendo ali. E infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram. E as coisas foram rolando ainda na pizzaria. A pizzaria meio que foi perdendo popularidade. Independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3. Começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele. Tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo. E aí ele vai e decide destruir os animatrônicos. Mas o pai já tava agindo. Ainda usando uma das roupas. Usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70. Que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatrônicos estavam jogados lá. Ele vai tentando destruir todos eles pra tirar as provas. Mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele. Por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar. Ele se esconde dentro de uma das suas roupas. A roupa de Springlock Bonnie. Mas acontece o pior. Tá chovendo. O lugar já não tá tão bem. E aí o lugar tem goteira. Tá chovendo. A roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam. Tinha esse grande defeito de se molhar. Poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro. Ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa antiga. Sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa. E ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. A gente... A gente... Mano, porque as bolas amassaram ele. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ele merece, né mano? Mas ele ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação horrível. Com todas as merdas que aconteceram. Com tudo que rolou. O restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois. A Fazbear tentou se reerguer de alguma forma. E aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas. Que rolou na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frights. Que seria um lugar pra ser de terror. Envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda. E aí eles acabaram indo pra um lugar antigo. E encontraram um animatrônico lá. Um animatrônico de verdade. Da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. Então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá. Ainda todo podre. E tentando ainda desistir. Ele vai pra seu segurança. E aí acontece um embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois. O Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo. Ah, foi um escurto circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai. E ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram a um incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar. Mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap. Onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano pelo incêndio que aconteceu. Mas também pela destruição do seu próprio corpo. Que rolou do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí passou-se mais um tempo. O Harry e Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar. Só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula. Uma cadeia enorme. Onde ninguém pudesse sair mais. E ali iria acabar com tudo de uma vez. O Harry e Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4. Um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment. O que dá a entender que o Harry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria. Onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos. Que são a Mid-Jock Melodies. Que infelizmente só estão lá. Para serem como se fossem umas iscas. Para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap. Vai também Lefty. Que tem alguma coisa dentro da Lefty. Que seria a marionete. E também a Scrap Baby. Que acabou saindo dos animatrônicos. Que ela se juntou lá com o Energy. E montando a sua própria forma. Sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão para essa pizzaria nova. Tentar pegar mais coisas das crianças. Para eles se manterem vivos. Os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet. Ela desde a época que ela virou a Puppet. A Charlotte, melhor dizendo. Ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma. Tentando limpar esse corpo de algum jeito. Tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida. Por conta do dom dela. Dela ser possuída pelo animatrônico. Ela vai e chega até o FNAF 2. E acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro. Pois ela acha o Golden Freddy. E acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças. Tentando colocar almas dentro dos animatrônicos. Mas o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que ficou de boa. Mas depois vendo que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap. Ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no final 6 com a armadilha do Henry Emily. Tudo foi abaixo. Onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai. O Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso. O Golden Freddy também foi libertado. E também a Lefty. Que seria a Charlotte. O pai dá uma despedida pra sua própria filha. Ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai. Perdendo suas memórias no caminho. E aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro. Mas não parou ainda a história. Tem mais coisas que aconteceram depois. A Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Freddy acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma. E não deixando ele morrer. Tentando fazer uma tortura eterna dentro dele. Talvez o Golden Freddy já não funcionava mais direito. Mas as almas fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito. E adivinha o que aconteceu? O William Afton não morreu. Ele não morreu no Final 3. Ele não morreu no Final 6. E ele não morreu na Ultimate Custom Night. Ele ficou sendo torturado pelo Golden Freddy por anos e anos e anos. Só que aconteceu o seguinte. A Fesber Entertainment não ficou parada. Foi mais ou menos nessa época em que a Fesber acabou contratando um desenvolvedor indie. Por mais que tenha essa piada no Help Wanted. O Scott Coulton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo. Tipo, ele não se colocou dentro do universo de Final 4. Tá, tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Então, o desenvolvedor indie é só um cara aleatório. A foto usada do Scott é só uma piada. É piada! É piada! Pra contar as histórias, as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte. A Fesber Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as merdas que aconteceram. As coisas, os relatos reais, as merdas todas. E aí, a Fesber acabou fazendo isso para tentar limpar o pano. Como se fossem lendas urbanas. Como se fossem algo do passado. E isso nós descobrimos no FNAF Help Wanted. No FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fesber. Onde foram coisas fabricadas na mente de um louco. Mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie para contar essas histórias, dessas maneiras. Para falar, ó, a culpa é dele para a galera acreditar nessas coisas. Mas essas coisas, entre grandes e enormes aspas, nunca aconteceram. Mas aí que acontece algo bizarro. Agora, no livro que nós vimos da Fesber Frights, um corpo em decomposição, mas que não morre nunca. Que é o homem no quarto 280. Acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos. E o desejo dele é ir para um centro de distribuição da Fesber. Um padre tenta, né, dar a extrema unção nesse cara para perdoar os pecados dele. E o padre acaba decifrando o que ele estava tentando falar. E aí, ele acaba indo fazer o desejo desse corpo. Que era ir no centro de distribuição da Fesber. Ele mal sabia que estava colocando o William Afton onde ele mais queria. Que era perto dos animatrônicos. E aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80. E aí, então, ele acaba esplendindo de gosma e de remanescente, de resto, de um monte de besteira dentro dele. E acaba entrando nas placas dos animatrônicos de alguma forma. Entrando lá dentro e possuindo as informações dos animatrônicos. Foi aí, então, que uma empresa acabou sendo contratada pela Fesber, a Silver Parasol, para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez, mais tranquilo. E usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Mas aconteceu muita merda no meio desse caminho. Eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do William. E aí, acabou bugando a programação de dois jogos. Não só da Silver Parasol, mas também do Five Nights at Freddy's Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos. E lá dentro, acabou dando muita merda. Pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação um tanto quanto diferenciada. Enquanto o pessoal do FNAF AR, o Special Delivery, acabou usando peças vintage, que inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap, e o pessoal acabou dando merda lá. Na época do Silver Parasol, enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido, um cara acabou testando o jogo. Esse cara se chama Jeremy. Não confundi com outros Jeremys, porque FNAF tem muita coisa a usar o mesmo nome. Pode confundir as pessoas. Mas enfim, nessa época, ele acabou testando uma versão beta do jogo. E nessa versão e nessas coisas, ele acabou descobrindo um negócio meio estranho. Ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele. Ele acabou não agindo da mesma forma, ele acabou sendo, sabe, mais depressivo, ele vivia ansioso. E cada vez que ele entrava dentro do jogo, o negócio só piorava. E chegou a tal ponto de piorar tanto, que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo, acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele. E ele acabou se matando. Cosplay de Sayori. Enfim, a Silver Parasol acabou vendo essa situação, e aí uma outra beta tester acabou surgindo pra tentar ver o que tava rolando, ver o que tava acontecendo. E aí, essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl. A Tape Girl, ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma. Tentando prender ele, tentando deixar algo mais, assim, tranquilo pro vírus não, sabe, espalhar pro resto do jogo, mas também tentar tirar ele de vez. Nesse meio tempo, a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado pra uma próxima equipe. Ela, no desespero, não conseguindo, né, achar a tempo uma solução pro vírus dentro do jogo, né, esse negócio que infectou o amigo dela, ela, então, divide esse vírus em fitas. E as fitas, né, meio que seriam algo pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa. Ela, isolando esse bicho, essa coisa, ainda tenta pôr dentro do jogo pra passar a informação da merda que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe, pra tentar, talvez, que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tenta tirar o vírus tentando alguma outra solução. Ela prende, então, esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega, então, todo o jogo pra próxima equipe. A próxima equipe, que foi contratada pela Fazbear Entertainment, acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo. E aí, nós estamos, então, vendo o jogo pelo ponto de vista da Vanny. A Vanny seria a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ela seria a pessoa que acabou procurando, né, o como que tava o jogo e andando e acabou achando essas fitas de alguma maneira, achando essas fitas espalhadas dentro do jogo. Mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas, bicho novo, mais conhecido como Git Trap, acabaria sendo ativado de alguma forma, podendo infectar o jogo inteiro de novo. Mas, no caso, quando ela juntou o Git Trap, isso acabou infectando ela, acabou passando o vírus, né, essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais pra ela e meio que o William virou um encosto, meio que acabou possuindo ela de alguma forma nessa transferência de VR. Nessa época, então, ela foi infectada e acabou indo pra outra equipe, né, ainda trabalhando dentro da Fazbear, onde ela foi pra equipe do FNAF AR. E aí, ela meio que acaba sabotando a pura-equipe, sabe, como se ela fosse suporte da Fazbear, de alguma forma, pra tentar recuperar pedaços do William, né, de onde estiver. E ela depois sai fora meio que com o que ela queria, que seriam os códigos do William, ou tentar recuperar ele de alguma forma, ou tentar pegar o máximo de informação dele de alguma maneira. Ela tá sendo usada pelo William Afton pra poder, talvez, se remontar e voltar mais uma vez, né, do jeito absurdo, bizarro, que só Five Nights at Freddy's consegue. O homem não morre nunca, é uma scumbback pra sempre, socorro! E aí, agora, ela tá no meio dessa empresa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito, ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela. Fora que não parou por aí, a Fazbear Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted, que foi um tremendo de um sucesso. E esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach, onde ali nós vamos estar controlando um menino chamado Gregory, que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins, ou ele foi escolhido por uma assassina louca, psicopata, influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Mas as pessoas têm muitas outras dúvidas, por exemplo, o que é essa mãozona gigante no final do trailer? Ela tá tentando trazer o William de volta? Ela quer tirar o William da cabeça? O que o Gregory tem a ver com isso tudo? Tem a guarda? A guarda é a Vene? Os animatroncos estão possuídos pelo William? Tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted, Five Nights at Freddy's Security Breach. Bom, isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF. É tudo o que aconteceu nessa loucura durante os anos. Eu tenho certeza absoluta que faltou coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu errei algumas coisas. Mas eu espero ter sido o mais crível possível, o mais assertivo possível. E agora no FNAF Security Breach, a Vene, ela enlouqueceu de vez. Ela montou uma roupa de coelha parecida com o seu mestre, com quem ela está seguindo. E agora vai tudo para um centro de diversão da Fesber. Seria um shopping gigantesco com outros animatrônicos. E agora todos eles ainda sofrendo desse vírus. E aí a gente tem que ajudar o Gregory, um dos meninos que muito provavelmente a gente vai controlar durante o jogo, a se esconder da Vene e dos outros animatrônicos infectados pelo vírus do William. Ou infectados pela Vene. A gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que agora a Fesber Entertainment tá fazendo mais cagada e tá fazendo mais um jogo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, pessoas, isso é tudo. Eu tenho certeza que ficou coisa pra trás. Eu tenho certeza que ficou dúvida. E qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários que a gente faz um outro vídeo tentando responder essas dúvidas. Ou tentando, né, conversar o que deve ter faltado. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por terem assistido. Já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Ufa! Espero que tenha ficado tudo certo. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Deixa seu apoio pra mais vídeos assim saírem. Espero que não tão longos quanto esse. Muito obrigado, me despeço de vocês. E até a próxima. O cérebro frita, rapaziada. Meu Deus. Caraca. Olha, tem informação. Cara, é muita coisa. Ai, meu Deus. Tem informação. Gente, quase uma hora. Mano, quase uma hora de vídeo. Caraca. Mano, cara, é tanta coisa. Eu não sei o que comentar, mano. Tem comentários, então, gente. Não, vai ter comentário. Mas, caraca, mano. Meu Deus. Mano, primeiramente, começar pelo básico. Parabéns pelo Corey. Foi a primeira vez que a gente reagiu a ele. Eu gostei da teoria dele. Porque o cara fez uma teoria muito elaborada, mano. A edição. A questão da teoria tá muito bem organizada. Tem coisa lá que, tipo, a gente pensava diferente, né? Que não batia com a história. Que a gente viu a teoria do Renan. Aí a gente... Mas, gente. Tem que ter uma base pra isso tudo. E aí a base disso tudo. Porque o cara é maluco, é. Mano, a base é que o William é um psicopata, mano. É isso que a gente pode ter, tá ligado? Mano, não tem razão lógica pra ele fazer isso, tá ligado? Tipo, a lógica dele é totalmente diferente, tá ligado? Não tem razão lógica que eu tô falando. A pessoa quando é maluca... Não faz por fazer. Não, a pessoa quando é maluca, ela tem uma razão dentro dela. Ela acha que ela tá cega e tudo que não, é. Mano, é muito estranho, mano. Eu acho que ele é doente por esse nefis aí. Ele quer, sei lá, ele quer ser o... O líder. Sei lá, mano. O líder. Ele quer, ele quer, sei lá, é muito doido. Cara, o engraçado... A ponta de sacrificar os filhos é muito louco. É, mano. Agora que tem o negócio lá de... Dele apodrecer, explodir. Cara... O cara explodiu a meleca roxa pra eu parar lá no... No compartimento lá... Dos animatrônicos. Ah, é muita doideira. Cara, é muita coisa. O engraçado é que ele sempre volta o bicho, não morre nunca. Pegou fogo, foi morto, morreu de novo, voltou, reconstruiu, voltou, tá vivo agora no jogo. É muita doideira. Virou coelho. Cara, é coisa pra caraca, mano. Ó, pra quem tem um amigo igual o William, não precisa de inimigo nunca, né? Pra quem tem amigo igual o William... Meu Deus, tá amarrado. Mano, ainda bem que eu nunca conheci um William na minha vida, mano. Cê é doido. Tá besta, Deus doido. Porque eu só não peguei muito. O Harry tá vivo? O Harry tá vivo? O amigo dele? O Vinicius? Eu não lembro. Tá vivo? Mas ele saiu do jogo já, né? Ele não tá mais fazendo partida. É, no comentário sobre ele. Eu sei que a pessoa tinha se matado ali, mas o que se matou... Ah, cuspiu. Foi o rapaz que foi contratado, lembra? Pra testar o jogo. Aí o... Ah, é, é que ele tomou uma mordida? Que teve um cara... Não, ele... Ele... O... Teve o rosto mordido. Ele se matou. Então, era um plano de segurança, que era o segurança, que... Não tô falando de segurança, tô falando do cara que foi contratar pra testar o jogo. Ah, eu tô... O William entrou dentro dele, entendeu? Aham. E o William entrou dentro dessa mulher agora que tá de coelho. É, que agora... Que a mulher era uma testa... É, que tava testando o jogo. Cara, muita informação. Muita parada. E o negócio é que o jogo nunca acaba, tá ligado? E agora a gente não sabe nem como que vai funcionar, porque o criador foi cancelado. Aí, as próximas questões, se eu não me engano, vai ser por outro... Vai ser por outra pessoa. Mano... E agora, saber que isso aí foi... Essa conclusão foi feita hoje... Ah, é muito maneiro. A gente se anima bastante. Maneiro, mano. Parabéns novamente ao Corey. Quero agradecer de novo, mano. Porque o vídeo ficou muito bom, mano. Na moral, ficou bem organizado. A teoria tá perfeita. Eu curti bastante. Eu curti bastante a teoria mesmo, na moral. Deu pra entender muita coisa. Muita coisa pra mim encaixou. Eu tava com muitas dúvidas em relação a esse último aí do jogo. Que foi a última teoria que a gente fez, tá ligado? Eu não tinha dúvida. Assim, a gente fica esperando o que for falar, né? É, o que vai acontecer. Cada vez muda, não é dúvida. Você entende o início. O início, você sabe que alguma coisa aconteceu ali... Não é 100%, mas... Mas todas... No final, tudo se envela, sabe? É, tudo se encaixa, mano. Porque é aquilo, é a teoria, tá ligado? É a teoria. Uma hora de estabilidade. As próximas... É, mano. Agora... Os próximos capítulos. É, mano. Já faz tanto... Sei lá, como que vai ser agora pra frente, né? Vamos ver, né? Não, eu acho que no filme, se forem lançar o filme ainda, vai ter uma conclusão. Eu acho que no filme vai ter uma conclusão. Ah, sei lá. Só de isso. Não sei, né, mano? Comenta aí o que vocês acharam da teoria. Curti bastante. Muito doido, gente. O canal do Corey vai estar na descrição. Primeira vez que a gente reagiu na ele. Se vocês quiserem que a gente ache mais algum conteúdo de FNAF, que eu sei que vocês escutem bastante aqui no canal e a gente também. Mano, a gente aprendeu a se apegar à FNAF, né, mano? É um negócio que... É aquilo. A gente gosta. Não dá. É muito doido. É isso, família. Chega no ponto de comentar a reação. Se você é novo, se inscreve até aqui. Se inscreve, deixa aquele like, ativa sua notificação. Bons sonhos. Segue a gente lá, gente. Ai, credo. Beijo, gente. Boa noite, Amília.